Música Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando uma mensagem do Ministério Público para autorizar a venda de 11 salas comerciais em dois prédios no bairro Parque Maria Queiroz, em Campos dos Goitacazes. O valor da alienação não pode ser inferior ao da avaliação. De acordo com o MP, o órgão já possui outro imóvel em Campos dos Goitacazes que abriga não só a estrutura administrativa da instituição, como os órgãos de execução sediados no município. Com a venda, o Ministério Público do Estado do Rio reduziria os gastos com os imóveis improdutivos e receberia compensação financeira devida. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Outra mensagem analisada pelos deputados é do Poder Judiciário. A proposta altera um artigo da lei que criou o Fórum Regional de Alcântara, na comarca de São Gonçalo. A nova proposta altera a competência territorial do Fórum, que poderá ficar a cargo do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. O Poder Judiciário explica que a lei atual impossibilita a mudança dos bairros sob jurisdição do Fórum de Alcântara, causando inúmeros conflitos de competência. E por isso, o TJRJ enviou o atual projeto à Alerj para alterar a lei e dar esses poderes ao próprio tribunal, que poderá emitir resolução sobre o tema. O projeto recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas. Um censo para pessoas com deficiência pode ser criado no Estado. O projeto, apresentado pela deputada Tia Ju, pretende coletar informações para direcionar e ampliar políticas públicas para pessoas com deficiência. Esse projeto recebeu doze emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. E analisado o projeto que obriga a publicação no site do Corpo de Bombeiros de autorizações e vistorias, em dia ou não, para o funcionamento de clubes, associações, boates, casas de shows e cinemas. O projeto do deputado Dionísio Lins prevê que também sejam expostas exigências que não foram cumpridas pelos estabelecimentos. O parlamentar destaca que a proposta tem o objetivo de proteger a população de acidentes. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Empreendedores responsáveis por ações de dragagem em Baías, rios, lagoas e todas as águas interiores do Estado podem ser obrigados a indenizar pescadores pelos prejuízos causados por procedimentos que provoquem a suspensão da pesca. O empreendedor deve calcular e propor o valor da indenização com antecedência de 60 dias do início dos trabalhos com base no tempo estimado de suspensão da pesca e que corresponda ao volume e valor de mercado do pescado. Os responsáveis que não apresentarem a proposta de indenização podem ser multados entre 100 e 500 mil reais. A proposta do deputado Carlos Mink foi aprovada e segue para análise do governador. Esse projeto foi proposto pelos pescadores da colônia de pesca de Sepetiba. Atualmente, às vezes, tem uma grande dragagem, algumas vezes necessária para desassorear portos ou terminais. Só que os pescadores ficam cinco, seis meses sem poder pescar. Não levam salário, nem peixe para a família, nem para a nossa mesa. Os pescadores terão direito a um salário por mês durante os meses que não puderem pescar por causa da dragagem. Isso não vai sair do contribuinte nem do Estado, vai sair dos proponentes da obra. E representa um valor pequeno da obra como um todo. Shoppings, centros comerciais, teatros, hotéis e outros estabelecimentos fechados com grande circulação de pessoas deverão adotar medidas de segurança para orientar os frequentadores em situações de emergência. Alertas e avisos sonoros são algumas das medidas apresentadas na proposta do deputado Carlos Macedo, que diz também que nos hotéis esses avisos devem ser feitos em língua estrangeira. Esse projeto recebeu três emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões. Analisada ainda a proposta que estabelece diretrizes para tornar obrigatório o uso e fornecimento do equipamento de atendimento pré-hospitalar individual e coletivo para policiais militares, civis e penais do Estado. Entre os equipamentos individuais obrigatórios estão, por exemplo, torniquetes, gase, luvas de procedimento, bandagem e manta térmica. Já os kits de uso coletivo, que terão que ficar nas viaturas e bases policiais, devem ter imobilizador de fraturas, curativo para queimadura, bolsa de gelo instantâneo, rolo de fita multiuso, entre outros. A matéria dos deputados Índia Armelal, Márcio Galberto e Rodrigo Amorim foi aprovada e vai para análise do governador. Meu marido foi salvo por um kit APH, ele tem um tiro de fuzil na perna, ele tomou dez bolsas de sangue. Então, assim, eu vivi na pele a importância desse kit que é uma coisa básica. Foi o que a Dani falou, não é algo que vai onerar o orçamento, mas algo que vai salvar muitas vidas dos nossos guerreiros que todos os dias estão nas ruas colocando a vida em risco por pessoas que não conhecem. E os deputados votaram o projeto que garante sigilos de informações pessoais de estudantes irresponsáveis apresentados nos cadastros de escolas públicas e privadas do Estado. O projeto do deputado Anderson Moraes quer evitar constrangimentos que podem ocorrer devido ao vazamento de dados dos estudantes. O projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. As pessoas precisam ter seus dados resguardados de forma que ninguém possa vender o banco de dados, que ninguém possa fornecer o banco de dados para aqueles locais onde de forma comercial acabam usando. Então, esse é o intuito do nosso projeto. Hoje tivemos um avanço aqui muito grande, como eu mesmo disse, com relação ao texto da CCJ. E não tenho dúvida que, numa segunda oportunidade, estaremos aprovando essa proteção dos dados da população fluminense. Já a deputada Renata Souza apresentou proposta que estabelece normas de proteção à venda do Acaragé como um produto primordial no ofício das baianas do Acaragé. O projeto é baseado nas normas registradas pelo IFAM e proíbe a venda e a produção do alimento com denominação diversa ou atrelado a imagens e símbolos que o desvinculem de sua origem cultural, sob pena de perda de alvarais e licenças. O texto foi aprovado e retorna para a segunda discussão. Tem, de fato, uma resolução do IFAM que, de seguida, que são as baianas do Acaragé, como é que o Acaragé é, que é fritado, por exemplo, com óleo frito com óleo de dendê. Então, esses são patrimônios do Brasil. Então, não dá para a gente deslocar da sua importância, seja comercial, seja ancestral. Então, nesse sentido, esse é um projeto que vai em busca da valorização e do reconhecimento do Acaragé também no estado do Rio de Janeiro.